Olá pessoal, estamos passando aqui para comentar um pouquinho a prova de língua portuguesa do concurso de oficial chancelaria que foi realizada no último domingo. Nós tivemos uma prova relativamente fácil com dois textos interessantes, onde foi cobrado um pouco de interpretação de texto, um pouco de gramática, principalmente sintática, sintaxe e pontuação. Bom, nós vamos ver aqui questão por questão, né? Vamos começar aqui pelo texto que foi pedido para as seis primeiras questões. Machado de Assis viria a sofrer no governo do presidente Prudente de Moraes, o que considerou uma grave injustiça, julgando-lhe ser agradável, querendo deixar-lhe mais tempo livre para seus trabalhos literários, o novo ministro Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda, pai do grande tribuno parlamentar Maurício de Lacerda e avô de Carlos Lacerda, resolveu substituir Machado de Assis na diretoria de viação, que então ocupava, deixando como simples adírio a Secretaria do Estado, percebendo os vencimentos que lhe competisse. Machado ficou muito magoado, achando que o ministro o julgar era um inútil. Queixou-se muito em carta aos amigos, não se conformando em ficar de braços cruzados, ganhando o dinheiro da nação sem trabalhar. Foi durante esse período que escreveu uma de suas obras-primas, Dom Casmogo. Sempre demonstraram em seus romances, contos e crônicas profunda aversão aos parasitas. E era sincero, não queria ser um deles, e não sossegou enquanto não voltou à atividade, embora diminuído funcionalmente. De diretor de um departamento, passou a ser simples secretário do ministro Severino Vieira. Quando este se demitiu, no governo de Campos Salles, para candidatar-se ao governo da Bahia, o ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, nomeado para substituir interinamento de Severino Vieira, não se deu bem com Machado de Assis. Jovem e requieto, Epitácio estava então veraneando em Petrópolis. Pela manhã, atendia o expediente da pasta da Justiça. À tarde, ia para outro ministério, onde Machado de Assis lhes fazia minuciosas exposições sobre cada assunto, apresentando-lhe em seguida as minutas dos despachos. Epitácio queria sempre abreviar as exposições, a fim de não perder a barca que saía da prainha para Mauá, no fundo da Bahia, de onde, nos fins do século XIX, partiu o trem para Petrópolis. Algumas vezes perdeu a barca, só tomando a segunda e chegando a casa já em plena noite. Por isso, um dia disse a respeito de Machado. Grande escritor, mas péssimo secretário. Talvez Machado, sem o dizer, pensasse a mesma coisa de Epitácio. Moço inteligente, mas muito afobado para ser um bom ministro. Machado passou vários anos constrangido e humilhado até encontrar em Lauro Miller, o grande ministro da aviação, que iniciou as obras do Porto do Rio de Janeiro e fez construir a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, quem lhe fizesse justiça. Lauro Miller fez Machado voltar a ser diretor. Questão 1. Uma questão de interpretação. De acordo com a perspectiva do autor do texto, Machado de Assis, na qualidade de funcionário público, era criativo, irrequieto, resiliente, dedicado, mal remunerado? Bom, nós ficamos aqui com o gabarito, né? Letra D, dedicado. Mostra que no texto fala que ele era contra os parasitas, que ele não queria estar fazendo uma coisa, estar numa função onde ele não tivesse trabalho, né? Porque ele era bastante dedicado. Então, acho que é o melhor adjetivo que se encaixa aqui para ele. Então, tudo bem com o gabarito. Questão 2. Com base na abordagem da trajetória de Machado de Assis, como funcionário público, apresentado no texto, conclui-se que Machado de Assis ocupou cargos públicos importantes devido à sua competência e não à sua fama como escritor. Bom, por enquanto, tudo ok com essa questão, né? Com essa alternativa que é a do gabarito, que sim, de fato, a gente vê que os chefes, né? Os diretores, ministros gostavam da competência dele, né? Não exatamente como da... não era da sua fama de escritor. As chefias quais Machado de Assis subordinou consideravam inapto para a tarefa do serviço público. Não, não diz... isso não está no texto. A conduta dos burocratas, na época, revelava seu desprezo pela carreira literária de Machado de Assis. Não, pelo contrário. Nós vimos no início do texto que Machado de Assis foi colocado em outra função porque o chefe queria que ele tivesse mais tempo para escrever os contos, os romances dele, né? Porque já era conhecido esse seu tom. Machado de Assis foi destituído do cargo de diretor de viação para que o familiar do ministro Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda o ocupasse. Não, pelo mesmo motivo que nós já comentamos, ele foi destituído porque... querendo que justamente o ministro Sebastião Eurico queria agradá-lo, né? Queria colocar ele lá para ele ficar mais à vontade. A obra de João Casmurro foi escrita para retratar literariamente as desventuras de Machado de Assis como funcionário público. Bom, a gente vê pelo texto que o que essa obra foi escrita nesse período, mas não tem nada a ver. A gente conhece, para quem conhece, aí é uma questão de conhecimentos também, né? Literários, de literatura, que o livro, a obra não trata das desventuras de Machado de Assis como funcionário público que nós bem sabemos. Então, aqui também ficamos com o gabarito, letra A. Questão 3. No texto 1A1, predomina o tipo textual. descritivo. Bom, essa questão estava bem fácil para a gente fazer para a eliminação, né? Porque é um texto, evidentemente, narrativo. Então, só tem uma opção que é o narrativo. Aí a gente vê a outra parte. Mas há também trechos expositivos. Sim, porque ele conta essa historinha de Machado de Assis, essa narração de quando ele era funcionário público. mas também há uma exposição do período histórico, explica um pouco quem era o ministro, o presidente. Então, isso são trechos expositivos que estão dentro dessa narrativa. Então, aqui nós também ficamos com o gabarito, quando diz a exposição, quando diz que é um texto narrativo. Aí descritivo não é, né? Porque não é, não está fazendo uma descrição de um lugar, uma situação. Expositivo não predominantemente, mas tem partes, como nós já falamos. Dissertativo, tampouco, né? Não é um texto, não é uma dissertação, ele não defende uma ideia e nem é argumentativo também com textos descritivos, né? Ele é um texto narrativo. Então, vamos para a questão 4. A respeito do emprego da vírgula no período do texto 1A, a sinal é a opção correta. O emprego da vírgula após morais tem a finalidade de marcar o início de uma oração explicativa. Vamos ver lá no texto. Ele disse que aqui, né, nós temos aqui presente por dentro de morais, essa vírgula aqui, inicia um período explicativo. Na verdade, isso aqui, inicia aqui uma oração subordinária, substantiva, objetiva direta, né? Porque aqui Machado de Assis viria a sofrer o que considerou uma grave injustiça. Então, o que considerou uma grave injustiça é o objeto direto dessa oração principal que Machado de Assis viria a sofrer. Então, não é uma oração explicativa, como que é a questão, ok? Aqui diz que é uma oração explicativa. Uma oração explicativa é uma oração subordinada adjetiva e explicativa, né? Falando o nome completo dela, mas não é o caso desta... A vírgula não foi empregada aqui por causa disso. As vírgulas sinalizam a sequência enumerativa de termos no período em questão. Não, a gente não tem nenhuma enumeração ao longo desse texto, né? De elementos. A vírgula após sofrer é dispensável, visto que o termo adverbial no governo está posicionado ao final da oração principal. Ele está dizendo que nós podemos tirar a vírgula depois de sofrer, certo? Aqui. Que viria a sofrer, porque a oração adverbial, que é no governo do presidente do Podente de Moraes, estaria no final e não está no final, ela está intercalada, certo? Então, inclusive, vem entre vírgulas, né? Porque se essa oração adverbial está intercalada, então, e essa vírgula não pode ser dispensável, ok? Contrário do que... Isso já responde também, já explica também, a alternativa do gabarito, que é o trecho no governo Moraes está isolado entre vírgulas por constituir um termo com função adverbial intercalado no período, que é exatamente o que ele é. É uma oração adverbial, certo? Um termo com uma função... Desculpa, não é uma oração, mas é um termo que tem uma função adverbial, né? E ele está intercalado no período. Então, precisa vir entre vírgulas. A inserção de uma vírgula pós-presidente implicaria a ênfase ao nome Prudente de Moraes sem modificar as relações sintáticas do período. Bom, a gente já viu que a questão letra D é a correta, mas vamos dar uma analisada nisso, né? Ele quer... Ele está perguntando se a gente colocar uma vírgulazinha aqui no governo Prudente de Moraes, no governo do presidente, vírgula Prudente de Moraes, o que considerou uma... Bom, na verdade, essa vírgula não cabe aqui, né? A gente ficaria estranho se fazer essa colocação. Machado de Assis viria a sofrer no governo do presidente, Prudente de Moraes, o que considerou uma grave injustiça, né? Ele disse que daria ênfase em Prudente de Moraes, isso é verdade, né? E não alteraria... Não alteraria as funções sintáticas, as relações sintáticas, mas alteraria sim. Porque aqui, se você colocar Prudente de Moraes depois da vírgula, ele passa a ser... Aqui, um apóstolo, certo? Do presidente. Pro D, vírgula da Prudente de Moraes. E aqui, ele, como nós já vimos, é uma parte desse comprimento adverbial, certo? Dessa expressão que tem valor adverbial aqui. Então, ele já mudaria de função com a vírgula, o que torna a questão falsa. Então, mais uma vez, fechamos com o gabarito, letra D. Questão 5. A forma pronominal lhe em julgando-lhe ser agradável no segundo período do primeiro parágrafo do texto exerce a função de... Vamos lá. Antes de ver as questões, vamos ver o que esse lhe indica aqui, né? Então, aqui nesse segundo período. Julgando-lhe ser agradável. Ser agradável a quem? Então, nós temos esse lhe, é a machado de Assis, a ele, né? Que é um complemento do adjetivo agradável, que é um nome. Então, o lhe é um complemento nominal, né? Ser agradável julgando-lhe ser agradável, ser agradável a ele, a machado de Assis, certo? E se refere, né? Ele já está complementando o sentido do adjetivo do nome agradável. Então, com base nessa análise, vamos ver o que dizem as questões, as opções, né? O complemento... É que ele tem a função de complemento indireto da forma verbal julgando, referente-se ao ministro Sebastião Eurico. Não, ele não é um complemento de verbo, certo? Do verbo verbal julgando. Ele é complemento do nome agradável. Complemento nominal de agradável. Ok, até aqui, ele é complemento nominal de agradável. Referente-se ao ministro... Não, ele não se refere ao ministro Sebastião, ele se refere à machado de Assis. Então, essa também está descartada. Complemento indireto da forma verbal. Ok, não é da forma verbal. Ok? Como nós já falamos, ele é complemento nominal. Então, essa também está descartada. Então, nós chegamos na resposta correta, que é complemento nominal de agradável. Ok? E refere-se ao machado de Assis. Redondo. E vamos analisar a última. E complemento indireto da forma verbal julgando. Não é... Aqui ele acertou... Aqui na letra B, a primeira parte está correta. O complemento nominal de agradável. Aqui na letra E, ele... A segunda parte está correta. Então, tentou confundir um pouco aqui o candidato nessa hora, né? Mas aqui não é complemento verbal. Ok? Ele não tem valor de objeto indireto. Ele tem valor de complemento nominal. Certo? Está complementando o valor, o sentido do adverbo, o adjetivo agradável. Então, a resposta correta é a letra D. E ainda no mesmo texto, aqui é uma questão de interpretação. Na percepção do ministro da Justiça, Pitácio Pessoa, Machado de Assis era um péssimo secretário. Por quê? Ele priorizava o seu ofício de escritor? Não. Ele nem pediu para ficar... Ele ficou chateado porque colocaram ele para ter menos tarefas para ele que pudesse escrever. Mas ele só queria ser um funcionário exemplar e aplicado, né? Então, essa é a questão do que a gente viu no texto. Então, essa não está correta. Receber dinheiro público sem prestar serviço ao Estado? Né? Não. Ele queria... Essa pode confundir um pouco porque ele foi colocado em uma função menor, de menos importância, né? Que ele não tinha muito o que fazer, mas ele tinha uma função. E isso incomodava ele, né? De estar recebendo e tudo e não ter... Mas o que ele não queria era ficar parado. Então, assim... E aí... Mas, assim... Mesmo assim... Mesmo que a gente possa interpretar que ele recebia... E não tinha nada para fazer na função que ele estava, a questão pergunta por que que Epitácio Pessoa considerava Machado de Assis um péssimo secretário, né? Porque... E aí nós descartamos também essa questão aqui, né? Aí chegava a atrasar o trabalho frequentemente. Também o texto não fala sobre isso e também depreende-se que ele não fazia isso já que ele era bastante assíduo, aplicado. Delongava em suas planações sobre o trabalho. Então, é isso. Epitácio estava com pressa, queria pegar o barquinho dele e ele falava muito para explicar direitinho, né? E o que deixava... O que cansava Epitácio e que considerou ele um péssimo secretário por esse motivo, ok? Tinha provocado a demissão do ministro Severino Vieira. Também não tem nada a ver. Isso não é mencionado no texto. Então, vamos lá. Questão 7. A questão 7, 8... A da 7 em diante é com esse outro texto, né? Como é possível que hoje, amanhã ou depois tornem a falar em crise ministerial venham sugerir aos meus amigos um pequeno obsequio. Refiro-me à inclusão de meu nome na lista de ministérios, que é de costume publicar anonimamente com endereço ao imperador. Há de parecer esquisito que eu, até aqui pacato, solicite uma fineza dessas que treslaca, trescala a pura ambição. Explico-me com duas palavras e deixo de dar lado outras duas que também podiam ter muito valor, mas que não são a causa do meu pedido. Aqui eu negritei os ques porque tem uma questão sobre isso. Então, já vou deixar marcadinho para a gente analisar depois. A primeira coisa é toda subjetiva. É para ter o gosto de reter o meu nome impresso, entre outros seis, para ministro de Estado. Ministro de quê? De qualquer coisa. Contando que meu nome figure, importa pouco a designação. Ainda que fosse de verdade, eu não faria questão de pastas, quanto mais não sendo. Quero só o gosto. É só para ler de manhã sete ou oito vezes e andar com a folha no bolso, tirá-la de quando em quando e ler para mim. E saborear comigo o prazer de ver o meu nome designado para governar. Agora, a segunda coisa que é menos recôndita. Tenho alguns parentes, vizinhos e amigos, uns na corte e outros no interior, e desejava que eles lessem o meu nome nas listas ministeriais, pela importância que isto me daria. Creio, leitor, que só a presença do nome na lista me faria muito bem. Faz-me sempre bom juízo de um homem lembrado em papéis públicos para ocupar um lugar nos conselhos da coroa e a influência da gente cresce. Eu, por exemplo, que nunca alcancei dar certa expressão ao meu estilo, pode ser que a tivesse daí em diante. Expressão no estilo e olhos na casa. Tudo isso por uma lista anônima assinada um brasileiro ou a pátria. Eia, venha de lá esse obsequio. Que diabo, custa pouco e rende muito, porque a gratidão de um coração honesto é moeda preciosíssima, mas pode render ainda mais. Sim, suponhamos, não digo que aconteça assim mesmo, mas suponhamos que o imperador ao ler o meu nome diga consigo que bem podia experimentar os meus talentos políticos e administrativos e inclua meu nome no novo gabinete. Pelo amor de Deus, não me atribua uma afirmação de um tal caso. Digo só que pode acontecer e pergunto, dado que assim seja, se não é melhor ter no ministério um amigo antes do que um inimigo ou indiferente. Não coubi isso tanto, contento-me com ser lembrado, terei sido ministro relativamente. Machado de Assis é um texto antes nós já tivemos um texto sobre Machado de Assis e aqui nós temos um texto de Machado de Assis. Questão 7. No início do parágrafo, quarto parágrafo, o vocábulo recôndita tem o mesmo sentido de vergonhosa, arrojada, importante, presunçosa, íntima, gabarito da íntima. Então, a palavra, esse termo aqui, que é agora a segunda coisa e que é menos recôndita. Tem sentido de oculto, de escondido, recôndito. Então, a gente pode também aqui aplicar o sentido de íntimo, que aqui é uma coisa que ele está dizendo que ele nem esconde, que ele quer que os parentes, vizinhos, amigos na corte desejam que leissem sobre ele. Então, aqui, a resposta é letra E, íntima. a questão oito, assinale a opção correta acerca do emprego do vocábulo que no segundo parágrafo do texto. Bom, então nós vamos ter nas suas três últimas ocorrências no parágrafo, esse vocábulo poderia ser substituído por as quais, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Vamos, vamos lá. Nós marcamos aqui em negrito e aí ele disse que as três últimas ocorrências, que são que trescala a pura ambição. Bom, ele diz aqui que esse que, esse que e esse que, que são os três últimos, podem ser substituídos por as quais, sem prejuízo da correção. Já começando pela primeira, não, 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 porque nós não podemos, a fineza destas as quais trescala, né, as quais estaria no plural, né, porque o que pode ser plural, pode ser singular, mas quando você coloca na forma a qual, as quais, né, como relativo, o singular é a qual e o plural é as quais, então ele está propondo substituir por as quais, então não se encaixa aqui, né, até porque o verbo está no singular, então, dessas que não, não, não prospera, tá bom? Então a gente já pode eliminar essa opção. Letra B, em todas as suas ocorrências no parágrafo, esse vocábulo exerce a mesma função sintática. Elas têm funções parecidas, três delas, nas três últimas, a primeira é muito diferente. Há de parecer esquisito que eu solicite uma fineza. Essa oração que eu, a oração é essa, né, que eu solicite uma fineza, essa oração ela é sujeito de há de parecer esquisito, né, que eu solicite uma fineza, há de parecer esquisito. Então, o que ele introduz, essa oração subordinada, substantiva, subjetiva, né, ele é uma parte, né, dessa oração. Então essa é a função sintática dele. Esses outros já são, são pronomes relativos, né, que aqui estão fazendo orações adjetivas, eles são partes de orações adjetivas, certo? Que não são, que entre escala, que também podiam. Então essas três, né, tem a mesma função sintática, mas o primeiro tem outra função. Então isso torna a questão, isso descarta essa opção. Na letra C, na sua última ocorrência no parágrafo, esse vocábulo introduz uma oração adverbial com sentido de oposição. Vamos ver. Ele disse que aqui, a última que é, mas que não são a causa do meu pedido, que é uma oração, isso não é uma oração adverbial. Para que fosse uma oração adverbial, teria que ser, por exemplo, que também podiam ter muito valor, embora não sejam a causa do meu pedido. Seria uma oração subordinada concessiva, que é a que tem valor de oposição, certo? Mas ela tem, ela pode ter o mesmo significado, mas como ela está construída, ela não é uma oração adverbial, que precisaria ser, embora não sejam a causa do meu pedido, ou apesar de não serem algumas opções assim, que pode confundir um pouco, porque o sentido é quase o mesmo, mas então essa opção não prospera. Nas duas últimas ocorrências do parágrafo, esse vocábulo retoma o mesmo termo. Vamos lá, nas duas últimas ocorrências, que é que também podiam, mas que não são, elas se referem a outras duas, né? Explico-me com duas palavras, deixo de lado outras duas que também podiam ter valor e outras duas que não são a causa do meu pedido. Então, esse que e esse que se referem a outras duas, então, essa opção está ok, né? Correta. Na sua primeira ocorrência no parágrafo, esse vocábulo introduz uma oração adjetiva com sentido explicativo. Bom, nós já falamos sobre isso na primeira opção, na primeira alternativa, que esse que, ele introduz uma oração subordinada substantiva, substantiva, certo? Que tem valor de sujeito. Não é uma oração, e ele está dizendo que ele introduz uma oração adjetiva com sentido explicativo. Então, essa opção não prospera. questão nove. Aqui, é mais uma questão de interpretação também, e é correto concluir no texto que o cronista está ironizando a sede de fama e as crises ministeriais. Essa é o gabarito, e esse também é o que eu diria que é, que está, é uma síntese do texto. O tom do texto é irônico, quando ele fala que podia ser nomeado, que o nome dele podia estar lá, dando essa sugestão a uma certa dose de humor no texto e de ironia. Gostaria de ser reconhecido como porta-voz da oposição? Não, ele não está, pelo contrário, ele fala que quer ser, ironicamente, ministro, quer ser nomeado e não ser da oposição. Implora para ser nomeado no cargo de ministro? Também não está implorando, ele está sugerindo que o nome dele apareça lá, mas ele não está implorando para ser nomeado. Está apenas sedento de fama? Não, ele fala sobre isso, sobre fama, mas não é, acho que não se depreende disso do texto. Está em campanha política por causa de uma crise ministerial iminente. Bom, ele não está exatamente em campanha, não está falando o que ele vai realizar, por que ele merece ser ministro, que seria uma espécie de campanha, porque sim, ele fala, quando ele fala se amanhã ou depois falarem de uma crise ministerial, sim, ele meio que supõe uma iminente crise ministerial, mas ele não está em campanha política, quando ele faz essas afirmações irônicas durante todo o texto. E por fim, a questão 10. No terceiro parágrafo do texto, a oração introduzida pela expressão contanto que veicula a ideia de condição em relação à oração imediatamente subsequente. Vamos ver lá no texto esse contanto que, né, no terceiro parágrafo. aqui nós temos de qualquer coisa, contanto que o meu nome figure, importa pouco a designação. De qualquer coisa, contanto que o meu nome figure, importa pouco a designação, né? Então, assim, importa pouco a designação, contanto que o meu nome figure. Então, é uma condição que ele está estabelecendo em relação à oração seguinte, a oração subsequente, que importa pouco a designação. Então, essa opção está absolutamente correta. Causa em relação à oração imediatamente subsequente. Não, nós já vimos que é uma condição, ele não pode ser uma causa. Consequência em relação ao segmento finalizado com dois pontos. Vamos ver. De qualquer coisa, contanto que o meu nome figure, não, nós não temos essa relação estabelecida aqui, né? entre essas orações. Concessão em relação à oração imediatamente subsequente. Não, não é uma concessão que seria apesar, que seria, né? Embora. Não, ele está estabelecendo, o contanto, né? É de condição, é condicional. Conclusão em relação ao segmento finalizado pelos dois pontos. Também não se estabelece essa relação no texto. Então, aqui, é a condição em relação à oração imediatamente subsequente. Então, nós ficamos aqui. Então, eu não vejo grandes questões, dúvidas, nesse gabarito. Ok, pareceu bem redondinho, bem tranquilo. Todas as questões do gabarito e com os textos. E, enfim, essa é a nossa análise, espero ter ajudado e é isso aí. Até a próxima.